Meus amores, hoje eu estou aqui na Silvia pra mostrar alguns looks pra vocês, a loja 189 aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Vou começar mostrando esse conjunto em algodão com esses detalhes na frente, ó, estão vendo? Alguns bordados. Ele é um cropped todo em algodão e aqui você pode ajustar, deixar mais acenturadinho ou mais larguinho assim. Tem outras opções de cores disponíveis dele, a qualidade é excepcional. Esse fornecedor tem peças lindíssimas, olhem, e é uma saia midi com o mesmo bordado. Tem azul, preto, branco, esse rosa, tem outras cores dele também disponível pra vocês. Maravilhoso esse conjunto, gente, eu adoro esse fornecedor. Então esse conjunto tá saindo 150 reais pra vocês. Aqui na loja Silvia, como eu disse, tem outras opções de cores, PMG. Esse modelo, gente, ele ficou bem famosinho aqui. Ele, eu mostrei pra vocês no lilás e tem ele no, agora no laranja. Também 150 reais, ele tem bojo no busto e você consegue fazer essa amarração bem bonita. Um croppedzinho aí, ombro a ombro. Ou se você quiser usá-lo, tomara que cai, é super fácil de tirar a manguinha, gente. Muito fácil mesmo. Mas ela tem esses detalhes da renda, da manguinha, olhem que linda. Aí tem a saia longa, três marias, com os detalhes da renda também. A saia tem forro, que é o que deixa, não deixa ela transparente, mas olhem que linda esse conjunto. E ela é bem fluida também, olha. Tão vendo? Bem fluida e bem bonito. Tem PMG dele, tem com fundo lilás, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Vocês gostaram bastante do que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, tá? É lindíssima as peças daqui. Aí tem esse modelo, que é na faixa de 120 também, com cinto de ferro, ó. Lindíssimo também. Aí ele é um cinto forrado, ele tá nessa cor verde lima, mas tem outras opções disponíveis pra vocês. Deixa eu cortar um pouquinho pra mostrar. Olhem que linda. Tem outras opções de cores disponíveis. Ele é todo em alfaiataria, alta qualidade pra vocês. Não tem bojo esse modelo. E ele tem o zíper invisível, que dá todo um diferencial. Gente, o caimento dele é um caimento bem bonito, viu? Gostei bastante. Tem várias opções de vestidos longos aqui, ó. Em leve, em renda. E os vestidos, eles estão aí nessa faixa. Esse aqui tá muito bonitinho, ó. Várias opções pra vocês, de macaquinho, conjuntinhos. A loja é 189 aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Aí todas as peças são P, M e G pra vocês aqui da loja Silvia. Tem esses croppeds que são croppeds shiny. Olhem que lindo. Também tá bem famoso aqui pelo brasa. Ele vem no top faixa embaixo. E tem o croppedzinho em cima com a lantejoula. Fica bem bonitinho. E ele tem a alça também. Olhem que linda essa alça. Gente, muito famoso aqui pelo brasa. E tem esse modelo. E tem esse aqui, ó. Que ele é tipo uma blusinha. Tô vendo? Toda de tule com as pérolas. E as lantejoulas. Ela me falou que os modelos de cropped shiny estão saindo R$95, tá? Esse valor é valor de atacado pra vocês. Aí tem a calça. A calça tá saindo R$120. Mas é uma calça de alta qualidade. Ela é toda no... Tipo um tule, mas ela é forrada com as lantejoulas. Tão vendo? E é uma calça skinny bem bonita. Ó, ela montou um look aqui shiny pra vocês verem como fica o caimento. Eu quero que vocês comentem aí embaixo qual é a peça favorita de vocês. E esse aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Tem no preto também, ó. Tem no preto manga longa. Aí no manga longa sobe um pouquinho o valor, tá gente? Olhem. Olhem a qualidade. Tá muito em alta as peças de brilho aqui no braço. Essa daqui, ela colocou uma calça. Mas tem um cropped dessa calça aqui também. Também é bem gostosinho esse tecido, viu gente? Vale bastante a pena. Aqui da loja Silvia também pra vocês. Aí tem shorts em alfaiataria. Olhem. Vários modelos de shorts alfaiataria. E os shorts alfaiataria aqui, eles estão na faixa aí de R$60, R$65 pra vocês. São muitos modelos. São muitos modelos. Mas tem alguns de R$40, R$45. Olhem. São modelos belíssimos aqui da loja Silvia. Olhem esse embaixo, gente. Com as... Esse aqui é um short saia. Aí tem essa variedade de valores que eu falei pra vocês. Ó. Tem vários modelos aqui lindão pra vocês. E muitas opções de peças pra vocês. Ó. Tem outra cor disponível da sainha também. Da sainha Shine. Tem calça, tem saia, tem shorts. O cropped. Esse vestidinho também tá bem bonito. Tem muitas peças legais aqui, gente. Conjuntos. Ó. Deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Essas aqui são novidades. Vichos dos longos aí na faixa de R$120 pra vocês. Aqui da loja Silvia. E aí, gente. O que vocês estão achando das novidades? Eu tenho gravado as novidades daqui das lojas. Eu tô demorando um pouquinho pra postar pra vocês. Mas é porque... As lojas estão demorando um pouquinho pra trocar as peças. Então, quando elas trocam as peças, eu corro aqui e gravo pra vocês. Aí, tem esse aqui, ó. De poá. Tão vendo que lindo? Olha. E esse daqui também. O que vocês acharam? Tem esse daqui de renda também. Esse de renda tá saindo quanto? R$120. R$120 esse de renda, que também é novidade, olha. Tem os babadinhos. Bem bonito na frente também. PMG também. Olha. Ó. A manguinha vazada. O vestidinho tem forro. Tão vendo? O vestidinho tem forro. Aí tem esses modelos assim também. São modelos bem legais aqui da loja Silvia. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham curtido. O vídeo de hoje. Se vocês curtiram, cliquem muito no gostei. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.